O viário que estava prevista para começar hoje foi adiada. A Polícia Civil investiga uma suposta sabotagem nos trens que teria sido feita pelos funcionários do metrô. O metrô está com problemas desde a última terça-feira. Na sexta-feira, as máquinas operaram em baixíssima velocidade. Os trens ficaram sem circular por muito tempo. Uma equipe técnica fez várias vistorias e na madrugada de sábado para domingo identificou o problema. Fizeram uma ligação em determinado ponto no sistema do metrô e fez com que esse sistema entrasse em looping. E, consequentemente, ele travasse toda a central de controle, onde dentro da central de controle, nosso painel realmente detectou isso, onde zera toda a velocidade dos trens do metrô e passam a ser acionados manualmente para que eles desloquem até a estação para a segurança dos usuários. A Polícia Civil confirmou evidências de uma possível sabotagem no metrô. O delegado está investigando imagens de uma pessoa entrando na central do plano piloto. A polícia teria encontrado um cabo que sobrecarregou a rede. O delegado disse ainda que o acusado será indiciado por colocar em risco os passageiros do transporte coletivo. Esse condenado pode pegar até dois anos de prisão. A polícia já tem em mãos a lista com os nomes dos funcionários que tiveram acesso à sala onde foi encontrado um cabo fora dos padrões. Esse material teria sido colocado propositalmente para que os trens ficassem lentos ou mesmo parados. O presidente do metrô preferiu não relacionar a sabotagem com a possível greve dos metroviários. Eu acredito que isso, caso seja confirmado realmente 100%, como está indicando, essa sabotagem é por um grupo muito minoritário, que não representa a maioria dos funcionários do metrô.